A CIDADE NO BRASIL Sou eu, no mundo por onde vagas, sozinho, sem direção, sou eu, quem te dá a mão, quem te ampara, quem te sara, sou eu, quem te atende e entende, sou eu, no mundo por onde vagas, sozinho, sem direção, sou eu, quem te dá a mão, sou eu, sou eu, sou eu sim, e nada poderás fazer sem mim, sou eu, sou eu, sou eu sim, e nada poderás fazer sem mim, quem te ama, quem te chama, sou eu, quem te alerta, te liberta, sou eu, no mundo por onde vagas, sozinho, sem direção, sou eu, quem te dá a mão, quem te guia, quem te envia, sou eu, quem te guia, quem te envia, sou eu, quem te escuta, te perscruta, sou eu, no mundo por onde vagas, sozinho, sem direção, sou eu, quem te dá a mão, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu sim, e nada poderás fazer sem mim, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sim, e nada poderás fazer sem mim. E aí